Música Olá galera, tudo bom? Hoje em mais um episódio de Aventuras de 1EK Vou mostrar para vocês as diferenças entre Duas shunts que eu fiz aqui nos gazes de Poterhop Uma delas sem runas nem presas E outra com runas de dodge nos gazes Vou mostrar um pouco mais devagar A rotação que eu fiz e como eu estava matando Na Xbox e logo vou acelerar um pouco o vídeo Para mostrar um pouco mais rápido A primeira meia hora de Hunt e o profit que eu fiz Na primeira Hunt Fui com o Prismatic Ring e ele acabou em 5 minutos Assim que eu vou adicionar 55k No valor final do profit da Hunt Para ficar mais equivalente com a segunda Hunt E com 30 minutos de Hunt Chegamos a um pico máximo de 4,3k de XP E 260k de profit Nada mal hein Na segunda Hunt que eu fiz Eu coloquei a runa de dodge nos gazes Assim eu recebi menos dano E por isso eu coloquei um Plasma Ring Assim podendo matar mais rápido os bichos Acelerando Aumentando o XP um pouco E aumentando o profit também A box que eu mais sofri Foi as que tem os 3 Tarnatudos Porque eles batem mais E eu não tinha a runa de dodge neles Eles também recebem um pouco menos de dano de gelo Então Ficava mais difícil para matar eles O pico de XP que a gente teve Com a runa de dodge Foi de 4,5kk Não foi uma diferença tão grande Porém Foi a diferença E a diferença maior que teve Foi em relação ao profit Porque chegamos a bater 360k de profit Em meia hora Ou seja Com a runa de dodge Conseguiríamos subir A 200k de profit No final de uma Hunt de 1 hora Em relação a primeira Hunt sem dodge Bom O vídeo é rapidinho Só para mostrar essa Hunt que eu fiz E que é uma Hunt alternativa Caso você não possa ir para aquele respawn Que dê mais XP Esse XP é bem legal Bem ótimo Para a nossa faixa de level Já que Não precisamos caçar tantas horas Para conseguir upar Para um EK380 Ainda assim É mais que uma hora Porém Visando que Outras Hunt Estão ocupadas Essa é uma Hunt alternativa Que vai dar XP E dinheiro Assim que eu deixo ela Como um recordatório para vocês E se você gostou do vídeo Pode deixar um like Um comentário E Valeu